Eu nasci pobre, mas não nasci otário Eu é que não caio no conto do vigário Tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada Eles podem ter saído, tá mano? Só presta atenção aí Tem um carro explodido ali, velho Tá, então provavelmente tem cara na casa da varanda, tá? Pior que a casa da esquerda, eu não fui lutear dentro da casa da esquerda Será que os caras aqui torram? E agora? Peraí que eu vou dar uma conferência Tem carro vindo pra cá, eu acho Lá do 30, eu não tenho certeza Tá, tô ruchando aí Tem ninguém Tem ninguém, mochila dois aqui, mano Vamos lutear esse cara aí, esse cara morto Eu quero ver outra casa acertar alguém, aguenta aí, vamo lá 3, 2, 1, solta 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 Eles deram tudo louco, velho Eles caem tudo no finalzinho da safe agora Muito pena Percebem Se achar a Scar é a minha vida aí, cara Sac é o meu 27 Tá Tem carro, tem carro, tem carro Direção Ali no cima do trem 105 ali ó Tá lootando lá, posso montar ele? Pode, pode ficar a vontade Cadê ele? Cadê um tiro Cadê um tiro? Tô deixando pelo lado direito, o cara é bom, tá mano? Não brinca com ele não. Tem um cara atrás do trem. Pera aí, mano. Cuidado, cuidado. Tem outro cara, tem outro cara. Porra, mano. Não consigo matar o cara. Tem um cara atrás do trem. Pera aí, pera aí. Matei. Os dois? Aham. Matou o cara que tava aqui atrás dele? Matei os dois, mano. Beleza. É... Pode ficar à vontade, mano. Pode pegar a luz à vontade. Tinha um cara bem aqui, velho. Ali que fui pra onde era. É, o que eu matei, hein. Tem duas x8 aqui. Vai querer uma? Vai, né? Quero uma. Tem um 4x aqui. Tem. Nossa, mano, apelhei legal ali, velho, velho. Só dei um tiro pra cá do carinha, velho. Daí ele correu. Ai... E aquele a-drop ali agora? Qual a direção? O... 30. Será que vai? Pra gente pegar, mano. E agora? Tem dois, velho. Tem um, dois, velho. Vamo, vamo embora. Tô de capa 3 já. Tô. Vamo pra gente pegar o outro lá. Vai Só uma peça do Chewbacca Vai vai Viu mano Zedravo ta tudo caindo fora da safe Peça do Chewbacca velho Eu sei que eu tinha pegado Descantando que vai ter um PC aqui Pega aí o Chewbacca Pega um kit pra você também Você vai precisar Pegar essa X-15 aqui pra garantir X-15? Aham Aí pega o que sabe X-15 é bom velho Nossa mano 2 airdrop assim Só vai Não envia a direção Não Ouvi a paz Não 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 capota Não capota Nossa mano Você viu estrelinha no ar velho Vai passei Sim vou pegar o que ta montando aqui A gente caiu ele em um azul velho A gente caiu ele em um azul velho É Vamos lá direção 150 Qual carro? Achei O cara no skipinho Achei Tinha que eu atirava Tinha que eu atirava Ah Pode silenciador Ninguém vem mais Tenta pegar a cabeça dele se ele botar pra atravessar a parede Isso que eu to querendo fazer É dois ta vendo? Pera ai mano Pera ai Pera ai Pera ai Odin quando buga O andar dele Mano fica ai Rapidão Acertei Fiquei Rapidão Volto pra Pra te ajudar Boa Eu vou pegar o cara agora Ué Cadê o outro cara? Ta junto Mas ele Ele caiu Eu matei ele direto Ta ligado Não é dois? E agora Ele caiu direto Então vem cá Ó Tem Ah não Tem que ir Achei que fosse dois caras Ta ligado Achei que fosse dois caras Eu to milha da sua Se tiver outro cara ai Nossa mano Tanto de munição que o cara jogou fora Muita coisa Tem suco ai velho Tem suco ai Tem suco ai Aqui no meu loot dele tem 4x Só não tem suco Eu tenho dois aqui Eu te arrumo um Olha ele tem uma nova arma Que é ela Eu já tenho um aqui Qual? Algum? É É É ruim? É ruim pra caralho velho Só da x2 É eu eu Só cabe x2 nela Fungindo após a mira Tá uma arma de aproximação Que é a ponteira da m4 velho Deixa ver se tem aqui Nossa A capa dele A capa 3 dele foi milhado velho É Que merda Que merda Fui eu Deixa eu ver como é que ta o carro dele aqui Furei o filho dele velho É Bora pra safe Não Não faz ficar aqui assim É bem a língua azul Não Vamos direto lá pra safe de carro mesmo Daquele de carro pra safe Vamos mais ficar aqui ó Entra aí Aqui assim ó Entrei Aonde? O vermelho? Não O azul A gente pega os caras do amarelo ali Da área aberta Tá ligado A gente ia pegar o bagulho lá por dentro Lá hein velho Foda que essa jubaca minha aqui Ela é muito Linda Atraente Ela é muito atraente Outro drop ali velho Eu agora Sim Tá vendo Mas eu não to muito afei de pegar não Que agora Tô de boa Agora é treta Foda se tiver alguém da WM cara Quer parar aí? Não, pera rápido Eu vou subir o morro Deixa eu dar uma olhada Se vai se tem alguma coisa Aí a gente pega na descida Tá ligado? Bora aí ó Só um minutinho que eu vou deixar bem fora aqui Tá vendo? Tem cara aqui ó Tem cara aí Procura que tem cara aí Tem cara aí Obrigado Tem cara para dentro Ó o gás ó Ó o gás Tá mas tem cara aqui Toma cuidado Não consegui deitar o cara Deitei um Não, não consegui deitar o cara Deitei o outro Boa velho Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Aqui aqui Te levantando Fica parado só que eu vou conseguir curar tempo? dá, dá tempo sim, pode ficar tranquilo corre pra safe corre corre filho levanta é o seguinte, pega aqui eu vou usar o kit supremo ali tu tem né, tu tem né vou tentar pegar um carro ali pra gente sair daqui a gente vai entrar na safe de carro vou usar o kit gay aqui rapidão fora de falar merda mano vai ver eu vou pegar o carro aqui pra gente sair daqui ó, tô vendo o cara, lá um 353 ajuda ajuda pitula, entra dentro do carro aqui, vambora rapidão tá lá no N tá sozinho vai vai rapidão, só botar pra rodar o negócio aqui agora a gente vai tá N é, ele tava lá sozinho só consigo dar um tiro nele velho só não cai, tá mano ele vai pra esse morre aí, ó vou pegar negativo não, eu vou pegar negativo, calma eu não gosto desse skip não, é muito ó, tiro em nós tá, não é na gente, não é na gente tá, o cara tá descendo a montanha, tá tentar flanqueando pela direita derrubbei um levei do outro lado, levei do outro lado vem cá, tu vai ter que descer pra cá, tô vendo um ó, ele tá rushando pela direita ali ó não tô vendo mais tá aqui ele me deu tudo tá, o seguinte recupera tua vida o mais rápido possível tá tem kit aí? tem, tem um jogo pra ti, calma o cara do 15 me matou tá, pega aí eu vou ter que rodar alguma coisa aqui também cara do 15? é, tu já matou, tu já matou quer separar ou quer ficar junto? não, a gente vai ficar junto ainda ó, tiro em nós tiro ali na frente ali ó então, calma vamos flanquear, vamos usar a cabeça, tá ligado? vamos usar a cabeça, calma precisa a gente ter pressa os cara tão tretando eu vim pra esquerda vamos flanquear e pegar esse cara é esse da esquerda, de sniper vamos juntos, tá? só não morre mano dá pra gente ganhar ele é até esse meio, cuidado tá, agora a gente espera fechar, só tem paciência fechou pra nós ele tem que vir pra gente, vem cá a gente pode descer velho calma, a gente vai pegar a visão dele direção que velha eu me acertei aqui ó mas não tira ele cai, tá? bora lá, pichula pichula aí vai morrer o que sabe mano na moral esquerda velho ah mano, vai tomar um cu não, isso aí foi ruidade mano entregou ainda eu te...